É meus amigos, temos mais um avanço da Bajaj no território nacional e nesse vídeo eu vou falar pra você o que tá acontecendo e todo o que vai acontecer esse ano ainda, porque agora é oficial e já saiu matérias falando a respeito, beleza? Quer saber mais? Fica comigo nesse vídeo, você sabe que vídeo na hora do almoço é jogo rápido, bora! Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, vocês sabem que no último evento de comemoração de um ano de Bajaj aqui no Brasil, muitas informações foram jogadas na internet, tá? Que a galera ouviu no evento em questão, seu Valdir falando sobre o número de concessionários que irão atender o território nacional, porém agora a Bajaj através do site Motul está anunciando mais um avanço aqui no mercado brasileiro, que é mais uma loja que já tem data de inauguração e a gente vai ver tudo aqui no site, beleza? Então se você gosta de vídeos, lembrando que aqui no canal trazemos vídeos diários aqui pra vocês com todas as notícias que abrangem direta e indiretamente o motociclismo nacional, beleza? Então já te convido a se inscrever e deixar um like aqui embaixo e comentar o que você vai achar desse vídeo em questão, lembrando que também temos Instagram, se você for comprar sua moto, faça o seu seguro com o Correto Santana, que na descrição dá o link direto do WhatsApp dele, chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então bora! Pois bem, meus amigos, já estamos aqui no site Motul e aqui já começa aquele jeitão, Bajaj expande rede com nova concessionária no Paná, no Pará, perdão. A marca indiana inaugura a 12ª concessionária e quer triplicar o número ainda esse ano. Você sabe que na mídia já foi vinculado que até o final desse ano a Bajaj quer interar 30 lojas, 30 lojas até dezembro. Eu já falei pra vocês que eu sou bem cético a esse número, porque 30 lojas, meus amigos, é muita coisa, né? Mas lembrando também que esse ano também temos a fábrica, né? Que já tá em andamento, né? Então até maio já vai estar em produção alguns modelos por lá. Aqui a gente pode ver uma foto, né? Da loja e tá muito linda, hein? Não sei se aqui é uma renderização, mas pelo jeito que tem uma caixa d'água aqui no fundo, eu acho que não, já é a foto oficial da loja e ficou muito linda. O padrão de lojas da Bajaj são muito lindos. Só quem já foi em uma loja Bajaj sabe muito bem do que eu tô falando, tá? Lembrando também que se você ainda não conheceu os modelos da marca, vá na loja mais próxima de você. Conheça primeiro antes de cobrar, porque as motos pessoalmente são mais impressionantes do que você pensa, beleza? Vamos voltar aqui pra matéria pra gente ver mais a respeito, tá? Então, para os próximos meses, já está previsto também a inauguração da cidade de Marabá, no Pará. Olha só, então até agora no próximo ou até no outro mês, né? O outro mês agora é abril, maio já vai ter uma loja lá em Marabá, no Pará. E também outras localidades que eles estão querendo abrir também, como estados de Alagoas, Amazonas, Ceará, Paraná, Porto Alegre e São Paulo. E a Bajaj do Brasil planeja triplicar a sua rede. Foi que nem eu disse pra vocês, né? Eu, na verdade, eu sou bem cético nessa parte. Eu acho que 30 lojas até o final do ano é um pouco difícil, né? Mas se eles estão falando... Quem sou eu pra te falar, né, Padão? Quem sou eu pra te falar? Então, se eles já estão prevendo até 30 lojas até o final do ano, já é um número bem expressivo. Lembrando, né, que a JTZ, se eu não me engano, tem um pouco mais de 150... Posso estar falando um pouco de besteira aqui, mas até onde eu sei, a JTZ, com mais de anos aqui no Brasil, tem um pouco mais de 150 representantes. Então, a Bajaj até o final do ano inteira, 30 lojas, vai ser um avanço absurdo, tá? E eles estão chegando na região norte agora. E aqui, abre aspas, chegar na região norte do Brasil alcançando presença em todas as regiões do país em pouco mais de um ano de operação. É uma grande satisfação pra nós da Bajaj, afirmou Valdir Ferreira, managing director da Bajaj do Brasil. E aqui, ele fala mais coisas ainda, abre aspas. Nosso time tem trabalhado incansavelmente em nosso plano de expansão de redes concessionárias. Em breve, inauguraremos novas lojas na cidade de Marabá do Pará, em Manaus, no Amazonas, onde também teremos a nossa fábrica operando a partir de maio, beleza? Então, essas foram as informações, tá? Já tem essa loja atuando lá em Belim do Pará. A galera que quer conhecer mais essa marca, já chegou uma nova concessionária aí pra vocês. Então, como vocês viram, meus amigos, a Bajaj tá em expansão constante no território nacional. Isso significa uma boa notícia pra nós, que queremos um mercado mais diferenciado, mais dinâmico, e com novos modelos cada vez mais chegando aqui no Brasil. Pra nós, notícias desse tipo são excelentes e eu gosto demais de ver o mercado brasileiro progredindo, né? O mercado de motos progredindo de uma forma que traga mais dinâmica pra nós e que a gente não fique refém de apenas duas marcas, né? Aqui no Brasil. Vocês sabem muito bem a minha linha de pensamento na questão, assim, de diversidade e dinâmica de mercado, beleza? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal, compartilha pra geral. Vejo vocês no próximo vídeo. É isso. Fiquem com Deus e tchau.